Festival Cultural do Piquí, estamos aqui com a Miss Crixás 2017, Maísa Marques. Boa noite, Maísa, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Maísa, a gente conversava em off ali que é a quarta vez que você disputou o concurso e agora finalmente você levou a faixa. Foi difícil o desafio, muitas mulheres bonitas como você? Todas as mulheres bonitas foi muito difícil e foi muito disputado. E graças a Deus, fui escolhida, mas estava torcendo para todas as candidatas do Miss Crixás. Maísa, e você tem pretensões de seguir a carreira de modelo? Como está o seu trabalho nesse sentido? Está indo muito bem, graças a Deus. Mora em Crixás, nascida aqui, está cursando faculdade, como está a sua vida? Estava, vou falar na correria, é fato, mas eu estudo na UEG, faço tecnologias, em redes e eu moro aqui, nasci aqui em Crixás. Maísa, deixa um abraço aí, uma mensagem aí para os seus fãs, para o pessoal de Crixás, região. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e pelos meus familiares, pelos meus amigos que me apoiaram, me confiaram em mim, pela minha conquista e estou aqui sempre o que precisar. Obrigado. Obrigada a vocês. Beijos. Beijos.